acitentados famílios, aleluia, testemunhados, aleluia, quando estão nos hospitais, em casa sofrendo por uma causa ou outra, enfermidade ou outra, aleluia, nós vamos apresentar, porque aleluia, o povo precisa da nossa oração, aleluia, nós, aleluia, também, tem a nossa irmã Silene de Paraná, está com câncer, aleluia, é uma irmã da piedade que está pedindo oração, aleluia, também o irmão, aleluia, já são músicos em Araguaçu, Sergipi está entubado, glória a Deus, aleluia, tem muitos pedidos que chegam, aleluia, porque o povo tem fé, aleluia, Deus está fazendo movimento, aleluia, também, aleluia, um casal de Salerno, glória a Deus, bendito seja o Senhor, está com Covid-19, a nossa irmã Durvalina está entubada, e também, um outro casal que, aleluia, me mandaram mensagem, aleluia, Moisaías, aleluia, toda a família está, aleluia, com Covid-19, aleluia, quem sabe, que aleluia, Deus, hoje, pode nos consolar, nos fortificar, nós vamos ficar nessa comunhão, porque eu tenho certeza, que Deus é Deus na terra e no céu, aleluia, Ele pode, se Ele quer, aleluia, hoje, Ele pode fazer movimento, aleluia, aleluia, muitos pedidos de oração, aleluia, aleluia, semana passada, aleluia, aleluia, os pedidos que chegaram aqui, Deus fez libertação, aleluia, aleluia, o Gilberto, aleluia, que Gilberto Vieira, que é ancião central, Aracaju, CGP, foi liberto completamente e voltou para trabalhar, aleluia, nós pedimos ao Senhor, aleluia, guia esse culto, por la guia, virtude do Espírito Santo, porque, aleluia, glória a Deus, e estamos com uma certeza, que, aleluia, quando já abrimos o culto, aleluia, a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, já, aleluia, o céu se abre, glória ao Senhor, e nós estamos nessa comunhão, aleluia, pedindo também a revelação da santa e divina palavra, aleluia, que é muito importante para nossa alma, nessa comunhão santo, buscamos a face de Deus em oração, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, 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 alelu Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia e do Senhor, mais uma vez possamos entrar dentro da tua casa podemos sentir a tua presença o teu fogo, estamos sentindo a tua glória aqui hoje Pai bendito e santo, prostamos nosso joelho em oração, nós te pedimos Senhor, vem nos guardar nessa terra, vem nos abençoar Senhor, nós te apresentamos o andamento deste culto, nós te apresentamos Senhor, os hinos que hão de vir e que já foram cantados na tua presença, abençoa o ministério aqui presente, organista o porteiro, cada um de nós que estamos dentro da tua casa, aquele que está escutando essa transmissão que o Senhor possa visitar a alma de cada um, Deus bendito e santo nessa comunhão maravilhosa nós pedimos a tua palavra que a tua palavra possa vir como um fogo devorador, dentro da nossa alma, precisamos sentir a tua glória aqui hoje, selas almas com a promessa, salamana que te alamu, xalamana que te alamu, aleluia Deus bendito e santo não somos merecedores de tamanha glória, mas Senhor, estamos sentindo Senhor, um fogo muito grande aqui hoje, sabemos que tu está passeando aqui no nosso meio, mas Deus bendito há muitos lá no Brasil que pedem oração o teu povo clama, o teu povo chora, é porque quer sentir é porque quer ver milagre Deus bendito e santo vai encontro da irmã que está com câncer vai encontro do músico que está entubado, porque na tua mão está o poder na tua mão está a glória porque nós cremos aqui hoje que o milagre vai ser feito Pai bendito e santo, nós te agradecemos nós te pedimos não em nada em nosso nome porque não temos poder não somos merecedores mas em nome do teu filho amado nosso intercessor o Senhor Jesus Cristo que vive e reina para todos sempre Amém Aleluia Glória a Deus Santo Santo Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Deus seja louvado Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Santo Senhor Aleluia Bendito seja o teu nome Deus da glória Glória a Deus Aleluia Santo Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Antes de cantar o hino tem um anúncio que nós queremos fazer Glória a Deus as autoridades e se eu penso que é terça-feira que deram um parecer do que vai acontecer nos próximos dias mas nós o ministério os anciãos decidiram de passar essa informação O ministério informa a querida Irmandade que segundo a decisão do governo da Bérgica a respeito das restrições sanitárias poderão ser abertas as igrejas se a evolução do vírus diminua até dia 9 de junho os irmãos é bom entender que não são os anciãos que não querem abrir as igrejas mas estamos seguindo a lei esperamos dia 9 de junho a autorização do governo Glória a Deus Glória a Deus Então foi decidido aleluia um aviso do governo mas entendemos bem que é sobre condição que vão se abrir até dia 9 então os irmãos nós vamos esperar que vai ter boa notícia estamos próximos das aberturas que Deus possa que Deus possa nos ajudar nessa parte até dia 9 nós vamos continuar e depois da decisão vamos informar o povo como vai ser no futuro Glória a Deus É como o servo de Deus falou também aleluia que não vai se abrir completamente 100% se as autoridades deixam vai ser uma porcentagem então por enquanto nós vamos continuar glorificando e clamando o céu para que ele possa fazer movimento Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia tem uma obra que eu vou contar não tem liberdade de testemunho mas brevemente eu entrei em contato com uma uma irmã entrou em contato comigo para contar o que Deus fez esses dias uma palavra que Deus falava daqui então Deus falou uma palavra aqui num culto e o padraste dessa irmã estava no hospital há 14 dias com um tumor muito grande no cérebro a família ficou muito triste e buscar a Deus para que Deus libertasse e os médicos não sabiam se tinha que operar fazer a cirurgia ou não era tão grande que não sabia se dava para para fazer essa cirurgia então Deus falou uma palavra que em dois dias Deus ia fazer uma obra depois de dois dias Deus libertou completamente ele saiu do hospital e glorifica o nome de Deus nosso irmão é porteiro numa igreja lá no Brasil mas Deus fez movimento eu tenho certeza que Deus está fazendo movimento no meio do povo de Deus aqui no Brasil em vários países do mundo glória ao Senhor a família estava seguindo o curto porque quando nós precisamos sabemos aonde bater aonde saber perguntar nós sabemos aonde temos sempre que ir aleluia se não é possível de congregar que aqui pode aleluia uma certa porcentagem nós aleluia tenha o curto online você segue os curto online não desanima porque Deus está com o povo dele ele não vai abandonar e nunca vai deixar nós sozinhos glória a Deus aleluia era isso que eu queria contar não tem mais quem sente da parte de Deus pode chamar um glória a Deus glória a Deus 3 2 7 327 glória a Deus aleluia Deus na terra e no céu aleluia glória a Deus soltado somos do Senhor avante sem dever Deus nos dará força e valor e nos guardar vencer carnais nos dará eterno em seu sofrer ao ao terminar a luta nos exaltará na eternal Jesus amém lutemos firmes sem cessar pois Cristo vencedor nos nos aos ireia enfrentar vos turno tentado cada irmão nos dará eterno eterno céu sombê ao terminar a luta nos exaltará na eterno Jerusalém moribundo a luta do eterno se em ter o dia mais forte ao Senhor imenso o seu poder Galanã nos dará, eternão exterço vir. Ao terminar a luta, nos exaltará, na eternão Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele é poderoso e sempre ajuda aquele que bate a porta dEle. Glória a Deus. Nessa comunhão santo, aleluia. Deus vai mandar a sua santa divina palavra. Se Deus mostrou para o servo de Deus, assim nós vamos poder glorificar o nome de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala com nossas almas, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos de ouvir a Tua voz, Senhor, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Toma pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Com a ajuda de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler no primeiro livro dos reis, capítulo 21. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Primeiro reis, capítulo 21. Santo reis, capítulo 21. Aleluia. Santo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote e Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo, dame a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vizinha, ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Você parece bem aos teus olhos, dar-te a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote diz a Acabe, guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote e Jezreelita lhe falará, dizendo, não te darei a herança dos meus pais. E detou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher lhe disse, que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão. Ele lhe disse, porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse, dame a tua vinha por dinheiro, e se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse, governa-te agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão, e alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então, escreveu cartas em nome de Acabe, e acelou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e os nombres que havia na sua cidade, e habitava com Nabote. Escreveu nas cartas, dizendo, aprengo-a em jejum, e ponde a Nabote acima do povo, e ponde de fronte dele dois homens, filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenará, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram. apregaram um jejum, e puseram a Nabote acima do povo. Então vieram dos homens, filhos de Belial, e puseram-se de fronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote. Perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levará para fora da cidade, e apedrejará com pedras, e morreu. Então enviara Jezabel, dizendo, Nabote foi apedrejado, e morreu. E sucedeu que ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado, Nabote, e morrerá, disse Jezabel, Acabe, levanta-te e possia a vinha de Nabote, o Jezralite, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que ouvindo Acabe, que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o Jezralite, para a possuir até aqui. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Deus. A palavra de Deus nesta tarde, aleluia, ele vem, aleluia. Nós sabemos e conhecemos essa parte, aleluia, dessa vinha de Nabote, aleluia. Nós estamos vendo, aleluia, que tudo, aleluia, é a palavra de Deus. E nós estamos aqui porque, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, nos orienta, ele nos ajuda, nos fortifica, aleluia, glória a Deus. E se tem uma coisa, aleluia, que pode nos atristecer, em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe alegria, glória ao Senhor, porque nós estamos aqui, glória a Deus. Bendito Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Nós estamos aqui porque Deus, aleluia, nos colocou nesse dia, aleluia, nesse culto, aleluia, para ouvir a palavra que vem do céu, aleluia. Porque nós estamos aqui, aleluia, porque nós estamos aqui, aleluia, é para ouvir a palavra de Deus. E Deus vai falar conosco, aleluia. Porque tudo tem um caminho, tudo tem, aleluia, movimento. E nós estamos aqui porque, aleluia, queremos glorificar o nome de Deus. E o Senhor te fala, aleluia, vai glorificar o nome de Deus, aleluia. Glória ao Senhor Santo. Aleluia, talvez, aleluia, uma coisa se levantou, aleluia. Aleluia, mas hoje o Senhor te fala a minha palavra. Quando levanta, é maior que os montes, aleluia. Porque, aleluia, a força de Deus é poderosa. É aquele que nos ajuda em tudo. E na bote, momento de receber a herança, aleluia, da família. Ele estava feliz. Ele, aleluia, foi na, aleluia, no terreno onde ele estava, no campo. Ele viu a vinha, aleluia. Ele estava feliz. Ele estava, aleluia, glória a Deus. Porque, aleluia, quando nós recebemos um presente, nós estamos sempre felizes. Aleluia. E nós estamos aqui porque, aleluia, cada dia da nossa vida, sempre recebemos presente da parte de Deus. Aleluia. E nós, se nós lembrarmos do passado, falamos, Senhor, eu lembro, aleluia, tal dia, tal aleluia, aleluia, momento, aleluia, Deus, aleluia, deu o privilégio de abraçar, de ver o movimento, de ver, aleluia, milagre. E hoje, aleluia, e hoje o Senhor, aleluia, nos aleluia, trouxe aqui para glorificar o nome de Deus. Santo Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Deus sabe. Aleluia. E na verdade, já do início do culto, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, está mostrando um caminho. Glória a Deus. Nós vamos ficar nessa comunhão porque, aleluia, nós não podemos entender, mas Deus conhece tudo. Glória ao Senhor Santo. Aleluia. E Nabote recebeu, e estava olhando o terreno, a vinha, a vinha que ele recebeu, e estava recebendo o aleluia. Quando, aleluia, uma herança, ele chega no tempo de Nabote, era para cuidar, era para, aleluia, aproveitar. Glória ao Senhor Santo. Mas do momento, aleluia, que a alegria estava muito imensa, aleluia. Ele viu chegar, aleluia, ele viu chegar, aleluia, acabe. Ele se aproximou, e começou uma conversa com Nabote. Nabote, na alegria, e acabe, na cabeça dele, tinha um desejo. Glória ao Senhor Santo. Nós vemos que, aleluia, aleluia, glória a Deus, o palácio de Acabe, estava ao lado da vinha. A vinha estava ao lado do palácio, e o palácio estava ao lado da vinha. Então, aleluia, estava perto, estava ao lado, porque tudo é plano de Deus. Nós, tem vezes, nós falamos, não, isso não é de Deus, isso não é assim. Mas o Senhor sabe e conhece tudo. Era a herança de Nabote, não de Acabe. Então, Acabe se aproximou, e ele falou com Nabote. Nabote, Nabote, oh, você tem aqui, perto do meu palácio. Eu queria ter essa vinha para fazer, aleluia, glória a Deus, como está escrito aqui, aleluia. Ele queria essa vinha para que me sirva de horta. Ele queria mudar essa vinha para que me sirva, mas o Nabote não estava com esse desejo de deixar. Ele falou, mesmo que era o rei, mesmo que era o príncipe, mesmo que era o que seja, não podia. No tempo, está escrito nos Levitic, que a herança não pode dar para um estrangeiro. Era para a família. Ele recebeu, ele tinha que guardar essa vinha. Mas o Senhor te fala, essa vinha, aleluia, não era para Acabe. O Senhor, glória a Deus, os irmãos me perdoam, eu vou ter que seguir o movimento que Deus me manda fazer. Obra de Deus, aleluia, é assim, aleluia. E o mundo, tudo na terra. Porque eu, aleluia, que criei a terra segundo a vontade de Deus. A terra, aleluia, foi criada segundo a vontade de Deus. Tudo, aleluia, no seu lugar, aleluia. E o Senhor vai colocar tudo em seu lugar. O palácio, o palácio é para Acabe. E a vinha é para, aleluia, glória ao Senhor, o Nabote. Nabote, aleluia. Não dá, aleluia, o que é, aleluia. Não dá a herança que Deus te deu, aleluia. E hoje o Senhor te fala, 21 de primeiro rei, aleluia. E eu vou fazer movimento na terra. E eu vou mostrar a minha glória. Porque, aleluia, o que é de Deus é de Deus. O que é, aleluia, do homem é do homem, aleluia. O que é, aleluia, do rei acaba. Senhor, Acabe, você quer a minha vinha? Sim, não vou dar. Glória a Deus. Ah, que difícil. Quem tem poder, quem tem facilidade de falar pra, especialmente, uma pessoa que tem posição, não. Não vou dar. Porque quando o rei pede, ele exige, ele pede, ele recebe. Mas lá o Nabote fala, não. E hoje o Senhor entra nesse culto, o Senhor, o Espírito do Senhor, ele vem aqui para falar conosco. Porque nós precisamos ouvir, aleluia, a palavra que vem do céu. Porque, aleluia, tem alguém que, aleluia, está em perigo. Mas o Senhor te fala, tudo vai se cumprir. Aleluia. E Acabe. Foi ao encontro do Nabote com alegria. Porque ele sabia que o Nabote não ia falar, não. Ia falar, sim. Mas tem vezes o plano de Deus não é assim. Muito quer roubar a tua vinha. A herança que Deus deu para você. Tem vez o inimigo quer, aleluia, aleluia, tirar o que Deus te deu. Mas o Senhor te fala, em nome do Senhor Jesus Cristo, não aceita. Santo Deus. Não aceita, aleluia, o que o inimigo quer fazer. Mas não é o inimigo, é o... Aleluia, é o Acabe. Não. Aleluia, você é Itália, aleluia. Segundo, Acabe o Espírito. Ah, mas eu estou seguindo, eu estou na terra, eu tenho que seguir as leis da terra. Mas tem momento que o Senhor te fala agora e eu vou, aleluia, fazer outro movimento. Não sei o que está acontecendo. Já do início do culto tem uma coisa que vai acontecer. Santo Deus, aleluia. Mas o Senhor vai fazer. Glória ao Senhor, aleluia. Bendito seja o nome de Deus. E o Nabote recusou. Para que se torne uma horta ou receber dinheiro. Então, não teve negócio entre eles. Glória a Deus. Foi recusado tudo. Ele voltou em casa. Os dois voltaram em casa. Um triste porque o Acabe pediu a vinha dele. E o Acabe triste porque ele não aceitou. Glória ao Senhor Santo. De vez, quando nós recebemos um presente de Deus, estamos sofrendo. Glória a Deus. Tem aleluia. Quantas vezes, aleluia, nós podemos dizer, eu recebo um presente. E tem sofrimento. Eu recebo uma casa. Eu tenho sofrimento. Eu recebo, aleluia, um presente de um carro. De outros presentes. E tem sofrimento. Sim. Porque em tudo tem sofrimento na terra. Tem que sofrer para receber. E o Senhor Deus hoje fala, aleluia, não aceita, aleluia, o que o inimigo, ele já planejou. Tem alguém que entrou nesse culto e que está em perigo. Glória a Jesus. Mas o Senhor te fala bem claro. Nabote. Nabote. Não aceita. Não aceita. Mas, Senhor, como eu vou fazer? Eu vou ser aleluia. Eu vou ser em perigo. Não. Não te preocupa. Porque, aleluia, a vinha não se dá para trocar ou negociar. A vinha de Jesus Cristo não se troca para uma horta. Tem vezes que nos fala, mas a obra de Deus é como uma horta. Não. É como a vinha. A vinha, aleluia, não é nossa. É de Deus. Não troca a vinha para outra coisa que Deus te deu. Deus te deu um dom? Não troca. Deus te deu uma responsabilidade? Não troca. É o que Deus que manda. E Deus vai dar sinais, aleluia. Porque, aleluia, no começo do culto, aleluia, Espírito Santo falando, aleluia. Você vai falar o que eu vou falar. Glória ao Senhor Santo. Aleluia. Glória a Deus. Um dia eu estava, aleluia, lendo uma parte da Bíblia, aleluia, num culto. E, aleluia, no momento eu queria explicar, aleluia, como, aleluia, o capítulo. E, no momento, não dava da explicação. E eu falei, Senhor, o povo que vai pensar, não consigo explicar uma coisa tão fácil. Glória a Deus. O Senhor falou, não, você não vai falar o que você vai explicar. Você tem que falar, eu tenho uma mensagem, é agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tive que parar em um outro assunto. Mesmo, sempre, do capítulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falo porque os irmãos me conhecem, muito me conhecem como eu sou. Eu sou desse jeito. Não vai mudar. Glória a Deus. Glória ao Senhor Santo. Porque, aleluia, eu sou Deus. Aleluia. Aleluia. E quando, aleluia, a irmã Dessa falou, mas ele não está, ele está saindo da palavra. Foi isso o capítulo. Mas é Deus que manda. Glória a Deus. Era o capítulo 22. E Deus começou a falar. Mas eu vou entrar no capítulo 22, no 22. Glória a Deus. É Deus falando, falando, falando. Depois de alguns dias, cumpriu toda a palavra letra por letra. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo, que é de Jesus Cristo, quando ele falou, eu vou para o Pai. Mas eu mando o Consolador. E hoje o Consolador está aqui, aleluia. O Espírito Santo está aqui, aleluia. Muito, aleluia. Perderam a força da glória. Muito, perderam a força de, aleluia, ver as coisas que não, aleluia. Não, aleluia. No passado. Ah, mas no passado era outra coisa. Não. Nabote, ele guardou o que estava dos antigos. E os antigos, aleluia. Deus falava, Deus falava, Deus descia com o Espírito Santo. E Deus fazia a obra. E o Senhor te fala, uma nova área vai começar agora na tua vida. Aleluia. Uma outra, aleluia. Outro caminho. Por quê? Porque quando Nabote, aleluia, recusou. Aleluia, a vida dele mudou. Mas não, não é quando ele herdou. Não, herdou, mudou a vida dele. Mais uma vinha como responsabilidade. Mas, aleluia, quando ele recusou para Acabe, a vida dele mudou. Porque, aleluia, os Espíritos começaram a ser furiosos contra Nabote para matar ele. E quando, aleluia, tentaram, aleluia, de matar, aleluia, aleluia, Acabe, tristeza, ele entrou, aleluia, no palácio, aleluia, um palácio grande, aleluia, aleluia, de prosperidade, aleluia, de vaidade, aleluia, ele entrou no palácio, aleluia, estava, ele tinha tudo, mas ele queria mais uma coisa que Deus permitiu, aleluia, um filho de Deus. E Deus fala para nós hoje, o que, aleluia, vou fazer na terra, ninguém vai mexer, aleluia, aleluia, nem o servo de Deus não vai poder mexer, porque a obra é a aleluia de Deus, aleluia, a vinha é de Deus, aleluia. E nós estamos aqui, para, aleluia, fazer movimento, nós vamos ver movimento, aleluia. E Nabote recusou, e aleluia, voltou. Ele não sabia que ele estava voltando com uma sentença de morte, porque o inimigo já planejou de tomar Acabe. Acabe entrou, e tomou a Jezarela, aleluia, a mulher dele, aleluia, que aleluia essa mulher, aleluia, era sempre, aleluia, tomado para fazer coisa errada, aleluia. E o Senhor, aleluia, nesse momento, aleluia, a mulher dele, aleluia, falou, não, hoje à noite você vai receber esse... Qual preço que ele deu, quis matar, aleluia, e aleluia, muitas vezes, aleluia, fazendo aleluia, aleluia, nós recebemos sentença de morte, aleluia. Ah, eu, aleluia, vou fazer, não vai, aleluia, não vai dar, o que é teu, é teu, o Senhor te fala. Eu te dou o dom, não é porque eu dou o dom para você, que o dom vai aí para o Acabe. Tem pessoa que pensa que vão fazer, não vai fazer nada. Glória a Jesus. Glória a Deus. É tomado, aleluia, para o inimigo, ele mandou para acusar o Nabote. Oh, quando às vezes nós recebemos uma responsabilidade, um presente, um ministério, aleluia, glória a Deus, uma coisa que vem do céu, e aleluia, glória a Deus, o Nabote, ele pediu, aleluia. Ele voltou em casa, ah, mas o Nabote não fez nada, sim, ele também era ruim, porque ele fazia coisa errada. Eu junto, os dois se levantaram para matar o Nabote. E o Nabote, aleluia, morreu. Na noite mesmo, ele morreu. Por quê? Porque, aleluia, aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, aleluia, o Senhor, aleluia, nos ensina de não trocar o que nós. É difícil, irmãos, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza, aleluia, eu tenho certeza que a palavra de Deus vai se cumprir. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor Santo, porque, aleluia, o inimigo quer, aleluia, trocar essa vinha em horta. Mas, aleluia, a vinha não pode trocar. Por quê? Porque na horta você coloca mistura de planta, você mistura tudo. E vinha é só uma, não troca, não muda, não tem mistura, tem só um, a vinha. Aleluia, glória a Deus. É por isso que tem só uma, um caminho que leva ao céu. Aleluia. Tem só um caminho, tem muito na terra que estão, aleluia, pegando, aleluia, tomando esse caminho. Esse caminho, ah, mas esse caminho leva ao céu. E tem vez, aleluia, que, aleluia, aconteça umas coisas no meio do caminho. É porque o inimigo se levantou para tirar o que Deus colocou na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome. Eu vou, e eu tenho certeza. Deus, irmão, vamos me perdoar mesmo. O culto online, Deus vai dar sinais por essa palavra. Amém, Senhor. Aleluia. Porque vai fazer obras sobre a face da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô moço, você está conectado? O Senhor te fala, não troca o que Deus te deu. Aleluia. Não troca o dom de tocar para outro dom da terra. Aleluia. Aleluia. Glória, ô Senhor. Você, aleluia, entraste nesse culto, mas não desliga, aleluia, a conexão. Fica até o fim, aleluia, desta palavra, porque eu vou querer fazer um movimento na tua vida. Glória, ô Senhor inimigo se levantou para te matar, mas o Senhor te fala, você é meu. Você é meu, aleluia. Você é meu, aleluia, não vai acontecer. Mesmo até a morte, o Senhor te fala, você vai ser vencedor. Glória a Jesus. Glória a Deus. A Senhor, Nabote morreu, como ele foi vencedor. Porque ele não deu. Eles roubaram. Mas não deu. Você não dá. Até a morte, não dá. Glória a Deus. A Senhor, até a morte, eu tenho que fazer. Sim, porque eu vou te preparar. Glória a Deus. Aleluia. Coisa grande. Aleluia. Glória ao Senhor Santo. E, acabe, ficou feliz. Mas ele não viu o que estava acontecendo. Quando a sentença se levantou, ele morreu. O que aconteceu? Deus não deixou assim. Os dois teve que pagar. Glória ao Senhor Santo. Hoje é a palavra de Deus. Hoje, glória ao Senhor Santo, é o que Deus manda para nós. Vá em paz, porque eu sou contigo, o Senhor te fala. Eu sou contigo, Nabote. Ah, mas o Senhor não me chama Nabote. Mas você é um Nabote adianta a presença de Deus. Que recebeu um presente de Deus, e que já teu vizinho quer. Eu, Nabote, não queria dar. Por que já? Porque era uma herança. É segundo o valor desse terreno. Imagina, os irmãos compram uma casa, um terreno para construir, perto de um palácio, perto de uma pessoa famosa. Vale dinheiro. Esse terreno valia muito dinheiro. Então, o valor era muito grande. Mas ainda maior, porque era a herança. Não dá o que Deus te deu. Você hoje quer trocar para outra coisa. Aleluia. Ah, mas Senhor, a vida é tão fácil. Que o Senhor te fala. A obra de Deus é fácil também. Se você acertar a minha palavra. Se você acertar hoje o que... Essa palavra, o primeiro livro de reis, capítulo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. A coisa é difícil, irmãos. Santo Deus. Aleluia. A luta é muito grande. Glória a Deus. Aleluia. Se levantou aqui em cima, uma luta para... Em teu favor. Glória a Deus. Mas o Senhor te fala. Não deixa. Aleluia. Aleluia. Não troca. Não deixa o que Deus deu. Mas, Senhor, não dá mais. Porque a sentença se levantou. Acabou. Aleluia. Aleluia. Mas quem levantou a sentença? É Deus? Não. Santo Deus. Quem levantou a sentença de Nabote foi Acabe e a esposa. Aleluia a Deus. Não foi Deus. Não foi os pais de Nabote. A família que deu a herança. Não. Então, cuidamos. Porque o que vai acontecer são as coisas da terra. E muitas vezes na obra de Deus. Moço. Homem de Deus. Você entrou aqui. E o Senhor te fala. Parece que é o último dia. Que você falou. Eu vou entrar. Mas não aguento mais. A tristeza é muito grande na tua casa. E eu estou sentindo essa tristeza. É tão grande essa tristeza. Que aqui eu estou sentindo a tua tristeza. Aleluia. Mas o Senhor te fala. Não deixa. Porque eu sou contigo. Nabote será chamado sempre Nabote. Aleluia. Se você é filho de Deus. Será chamado sempre filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Muitos se levantaram. Aleluia. Para aleluia. 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 Fazer essa vinha. Porque o Nabote. Aleluia. Acabe. E a cortar. Aleluia. Essa vinha. Para colocar a horta. Mas não era de Deus. E muitos se levantam na obra de Deus. Para cortar a vinha. E colocar uma horta. Aleluia. Misturar. Misturar. E Deus te fala. Agora eu estou tomado. Me perdoa. Aleluia. E é muito bom vir. Aleluia. Com o machado. Para cortar. Vamos cortar isso. Não é mais bom. Eu vou cortar com o machado. Com uma faca. E o Senhor te fala. Você está machucando a vinha de Jesus Cristo. A vinha de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. 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 Aleluia. 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 Come. Se cuida de uma vinha. Você pega uma tesoura. E você tira uma. Não machucar a vinha. Você vem com uma machada. E corta. Você machucou a vinha. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Une a lamaia. Santo Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor sabe como eu estou tomado. Sabe. Aleluia. Que é a palavra de Deus. Aleluia. Você. Aleluia. Machucou a vinha. A vinha não é meu. Não é do servo de Deus. Não é de alguém do outro. Aleluia. Nós podemos dizer de quem é. É de Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Glória ao Senhor. Eu vou falar. Oh Deus. Você cortou. Aleluia. Errado. Você tem que fazer. Sim. Não posso falar isso. Porque eu estou. Aleluia. Em cima. Um se levantou. No paraíso. No reino do céu. Se levantou. E foi lançado na terra. Glória a Deus. Porque ele quis se levantar em cima da vontade de Deus. Aleluia. Não vai em cima da vontade de Deus. Quem manda na vinha é Deus. É muito aleluia o que Deus manda falar. Muito aleluia. Quis cortar. Ah, mas... Glória a Deus. É difícil. Meu Deus. Aleluia. Ah, muitas vezes. Vou cortar porque... Ah, tem erva ruim. Eu vou cortar. Mas na palavra de Deus. Não corta. Deixa crescer junto. Porque você vai tirar a erva bom. Então tem que deixar. Ah, não. Mas eu vou tirar, não. Mentira. Se você tira, tira coisa bom. Então deixa. O Senhor vai ao seu tempo. Ele vai fazer. Aleluia. Eu vou encerrar. Mas o Senhor te fala. Grave essa palavra. Primeiro livro de reis. Você vai ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos... Eu vou abrir a Bíblia. Os irmãos me perdoam. Porque hoje não sei o que está acontecendo. O que? Glória a Deus. Primeiro de rei 21. Grave isso. Primeiro rei de 21. O Senhor te fala. Deus é o dono da obra. Aleluia. Aleluia. Todos trabalharam. Todos trabalharam. Chegaram no fim do dia. Todos foram pagos. Glória a Deus. Mas é Deus que escolhe, no tempo certo, os obreros. Glória a Deus. Vai em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, aleluia, Nabote sofreu. Santo Deus. Você está sofrendo. Porque, aleluia, recebeste coisa do céu. E, aleluia, o aleluia, Acabe quis destruir. A esposa destruiu tudo o que estava acontecendo. Glória a Deus. O que aconteceu, o salário foi muito caro. Glória a Deus. É isso a palavra de Deus. Santo Deus. Vai com Deus. Não deixa, deixa na mão de Deus as coisas. Não mexe. Porque o que Deus quer, Ele quer coisa boa para nós. Glória a Deus. A herança de Deus, a partença daquele que recebeu. Você recebeu? Sim, Senhor. Então, vai com Deus. Aleluia. Primeiro de Reis 21. Lembra dessa palavra. Que eu vou fazer movimento. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai despertar os profetas. Mas, Ele vão, Ele vão ao encontro daquele que errou. Ele foi. Tem uma coisa que está acontecendo, irmã Dada. Aleluia. Mas, sabe uma coisa? Lembra dessa passagem de Nabote e Acabe. Que tudo vai se cumprir. Glória a Deus. 21. 21. 21 vai aparecer. Para que a minha obra se cumpra. E quando o 21 vai aparecer, você vai lembrar da minha palavra. E aí você vai falar. Isso é de Deus. Os sinais de Deus vão aparecer. O que é meu, ninguém mexe. O que é meu, ninguém, aleluia, tira. O que é meu, Deus, tem vezes que nós temos inveja daquele que Ele recebeu. Tem vezes que nós estamos, talvez, melhor que o outro. Nós temos inveja porque Ele recebeu. Não tem inveja. Deixa o que Deus dá para cada um de nós. Uma porção, outra porção, mas para a glória de Deus. Santo Deus. Tem aleluia na igreja. Tem aleluia no meio do povo. Aleluia que tem dom de orar, dom de palavra, dom aleluia de expulsar, dom de visitar, dom aleluia para fazer. Mas o Senhor fala, vai em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o que é teu, o Senhor fala, é teu. Ninguém vai tirar. Porque a minha glória vai se cumprir. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus com oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o teu nome, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito seja o teu nome, glória a Deus, glória ao nome do Senhor, Pai, nós que estamos, Senhor, estamos diante da tua presença e agradecemos, Senhor, mais uma vez, para glorificar o teu nome, nós estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, cada um de nós recebemos a tua força para glorificar o teu nome, glória a Deus, aleluia, Senhor, cumpre sempre a tua palavra na nossa vida, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, se tem que fazer uma libertação, liberta agora, aleluia, se tem que, aleluia, glória a Deus, aleluia, na bote, aleluia, ficou triste até a morte, aleluia, Mas, Senhor, aleluia, nós vamos te pedir, aleluia, faz que se torne alegria nesta tarde, aleluia, que, aleluia, uma vitória pode chegar, aleluia, que, aleluia, tua palavra possa mudar uma coisa hoje, aleluia, aleluia, O inimigo quer lutar, aleluia, contra essa obra, nesse mundo, aleluia, muito estou enfraquecendo, estou muito triste, lutando de um lado, do outro lado, Senhor, não aguento mais, mas, Senhor, vem, aleluia, cumprir a tua palavra, o que, aleluia, tu nos deste, aleluia, esperança da vida eterna, não possa, aleluia, sair da nossa vida, Senhor, vem, cumprir, porque nós vamos ver a tua glória, um dia, lá no reino do céu, aleluia, porque a nossa luta, o nosso combate, é para um dia, herdar a coroa da vida eterna, Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, nós te pedimos ajuda em tudo, aleluia, todos os pedidos de oração que chegaram aqui, aleluia, Senhor, vai, aleluia, faz, aleluia, movimento, aleluia, porque, aleluia, se Deus decretou, aleluia, libertação, Ele vai libertar, se Deus decretou, aleluia, que temos, aleluia, que aleluia, tem que se cumprir do jeito que é, vai se cumprir, aleluia, mas, Senhor, aparece, porque temos certeza, que a tua palavra, nos dá fortaleza na nossa alma, a nossa alma, está muito triste, mas, vai um dia, da alegria, quando vamos entrar no reino do céu, aleluia, junto, aleluia, glória, santo, com aleluia, os anjos, aleluia, glória a Deus, os arcanjos, será fim, aleluia, junto, aleluia, com quem vai herdar, dessa coroa da vida eterna, e nós vamos glorificar o teu nome, Senhor, quando vamos sair daqui, seja conosco, e, aleluia, não deixa, não deixa que o inimigo, aleluia, faz o movimento, mas, aleluia, tua palavra, vem fortalecer o nosso coração, e a nossa fé, nós te agradecemos por tudo, e nós te pedimos essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que é bendito para sempre, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, e a nossa alma, e a glória a Deus, Deus seja louvado, amém, glória a Deus, aleluia.